Caro ouvinte, espero que esteja preparado para mais uma semana de trabalho. Cheguei à conclusão da profissão ideal para se exercer em Portugal, como diante. Ontem, enquanto assisti ao Isto é Cusar Como Quem Trabalha, dei por mim a pensar de como é fácil arranjar conteúdo que podia ser diário para aquele programa. Veja-se, o Governo atual tomou uma decisão, ainda que não tenha feito ainda dois meses de mandato, que estava para ser tomada ainda no tempo do Antigo Regime. Há mais de 50 anos que sucessivos governos se esquivaram de tomar uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Foi, portanto, uma decisão importantíssima, que uniu inclusivamente o Governo e o maior partido de oposição e marca o início da construção do novo aeroporto. Dito isto, seria de pensar que esse devia ser o assunto do momento, mas o Tuga rapidamente arranja formas de endrominar o discurso e de criar polémicas onde elas não existem. Vamos ao assunto do momento, liberdade de expressão. Esteve ou não esteve bem o Presidente da Assembleia da República. Antes de lhe dar a minha opinião sobre o tema, dizer que tenho a melhor das impressões sobre o Guiar Branco e sobre a sua retidão em verticalidade. Acho mesmo que é a pessoa certa para o lugar certo e tenho muita pena do início atribulado do seu mandato, não estivéssemos em Portugal, onde a política e que isso impera sobre todas as coisas. Acho que o Guiar Branco fez um grande serviço ao país e ao Parlamento e acho que foi uma atitude especialmente importante no ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril. E vou-lhe explicar porquê. O Presidente da Assembleia da República é o garante da liberdade naquele órgão de soberania e, na verdade, como disse a Guiar Branco sobre as polémicas, e passo a citar, a nossa Constituição proíbe organizações fascistas e racistas, mas não proíbe expressões individuais de alguém em relação ao fascismo ou ao racismo. Isso seria um exercício de censura. Fim de citação. Não podemos esquecer que todos os deputados, sem exceção, foram eleitos pelo povo e que, naturalmente, estão legitimados pelos votos portugueses para os representar. Mas esse voto, essa eleição, deve ser vista, acima de tudo, como uma responsabilidade e um privilégio de cada deputado. E a responsabilidade de tudo o que se diz ou faz cabe, em primeiro lugar, a cada um deles. É por isso que, evidentemente, à apaleção moral que todos nós fazemos, das afirmações, não podemos condicionar a liberdade de expressão, ainda mais deputados eleitos democraticamente pelo povo. No dia em que isso passar a acontecer, estaremos sempre dependentes das inclinações de quem exerce o cargo em cada momento. Isso não implica que essas e outras afirmações, como as proferidas pelo Presidente da República, sejam condenáveis e o povo, na devida altura, nas urnas, materializa essa condenação. Por outro lado, tendo em consideração a gravidade das afirmações, pode haver consequência criminal, mas não cabe ao Presidente da Assembleia da República impedir um deputado de o fazer. No dia em que limitarmos a liberdade de expressão, independentemente de concordar ou discordar das palavras místicas que os deputados dizem, nos 50 anos do 25 de Abril, seria um péssimo presságio do futuro. Li um artigo de Pedro Gomes Chances, que para Frisando Churchill terminava com É caso para dizer que a liberdade de expressão é o mais perigoso dos pilares da democracia, com exceção de todas as alternativas. Tenha uma boa semana.